Olá, meu irmão, parece que é o autor de muitos filhos. Hoje o mundo vai me amarrar, com crescente e pesada, e como desocitado, Deus vai me amarrar escondendo. Tão belo que eu não tenho, meu Deus. Eu adoro e adoro todos os meus frutos, e hoje eu apagarei a luz. E morreu. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me ponteou, veio a banda, fui a luna, foi teu. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me ponteou, veio a banda, fui a luna, foi teu. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Seu amor me pegou. 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 Se inscreva no canal.